Tô passando os minutos Estava olhando com o castelo Onde está você? O vento sopar com você E da janela com o som dessa tarde Não era assim Lembro cada vez no sofá E agora vejo a conversa O fim da noite vira amanhecer Mas nada adianta Ter o dia Se a luz e bate o quarto Mas você não mora mais aqui A rua me amava Vem correndo me ver De agora em diante Volta a ser Só eu e você Lembro cada vez no sofá E agora vejo a conversa E da noite vira amanhecer Não mais nada adianta Ter o dia Se a luz e bate o quarto Mas você não mora mais aqui A rua me amava Vem correndo me ver De agora em diante Volta a ser Só eu e você Na 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 E agora em diante Volta a ser Só eu e você Vou passar nos minutos Fiança a maior lugar no ponto castelo Valeu!